Olá amigos ouvintes, sejam todos bem-vindos, olha só, no dia de hoje a Anete Silva, a mãe do Alizeu Silva TV acabou que preparando aí aquele franguinho aí com arroz, olha só aí como é que ficou, ela é muito boa aí, né, cozinha bem, então ela faz com muito amor é claro também, né, que ela fez aí para o Alizeu Silva TV e toda a família, bem, a Anete Silva aí sempre cuidando bem, né, dos seus filhos, da sua família e também dos seus inscritos no canal, olha só, se você está aqui pela primeira vez e ainda não conhece o canal da Anete Silva você vai colocar aí, clubinho, clubinho da Anete Silva, você vai encontrar o canal dela, tem muitos vídeos legais lá para você assistir com sua família, se divertir e entreter, tá certo? Então, lembra aí, Anete Silva hoje cozinhou aí aquele franguinho aí com arroz, ficou muito legal e muito bom, e aí, já gostou? Já deixa o teu like aí, comenta aí, deixa o teu comentário se você não quer perder os próximos vídeos do canal, se inscreve, ativa o sininho da notificação, até o próximo, valeu!